Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você está assistindo essa live. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os que são inscritos no canal, agradecer a você que está sempre aí dando o seu like, você que tem compartilhado os vídeos, muito obrigado, tá bom? Pelos comentários que você faz. Bom, hoje o Bispo Romualdo, ele se pronunciou, ele respondeu aos ataques feitos pelo Bispo Macedo. E eu vou tentar aqui explicar pra você alguns pontos do que o Romualdo, ele falou nesse vídeo que ele gravou, que você pode ter esse vídeo lá no Instagram dele e também as pessoas estão compartilhando. Eu já recebi também através do WhatsApp e posso até enviar pra vocês depois também pelo WhatsApp. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, eu não esperava outra coisa do Romualdo, a não ser que ele viesse a público e se pronunciasse, até porque era exatamente isso que eu vinha cobrando dele, até porque o Romualdo que eu conheci dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, o Romualdo que muitas vezes saí com ele, é um Romualdo que ele certamente não iria ficar calado recebendo ataques do Macedo. Então, eu esperava exatamente isso dele, que ele viesse a público e se pronunciasse. E depois quero também me dirigir ao Romualdo e dizer pra você, Romualdo, que embora você quando estava lá dentro e eu saí e você diz aqui no vídeo que ninguém ligou pra você depois que você saiu, eu quero dizer, Romualdo, que quando você estava lá dentro, você fez a mesma coisa. Quando eu fiz um e-mail, que eu lembro, mandei um e-mail pra você dizendo que eu estava arrependido, pedindo perdão a você, pedindo perdão a todos, você mandou um e-mail de volta dizendo, olha, ninguém perdeu nada, o altar não perdeu nada, a igreja não perdeu nada, foi esse e-mail que você mandou pra mim. Aliás, isso é uma praxe da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. O Macedo, o Bispo Macedo, ele não acredita no perdão, ele não crê no perdão. principalmente se ele tiver que perdoar alguém que vá abrir uma igreja e vai se tornar um concorrente dele. Porque exatamente a mesma coisa que ele fez com o João Leite, ele fez comigo, ele está fazendo agora com você. Não faz com outros, talvez, não sei porque ele não faz a mesma coisa com o Gerson Cardoso, né? Mas, é a mesma coisa. Agora, eu queria dizer pra você, Romualdo, que eu não tenho absolutamente nada contra você. Embora a sua última postagem no seu Facebook, mesmo você dentro da instituição, foi a respeito do meu processo, que a igreja me processou, que o Macedo me processou, e ganhou em primeira instância, e você logo postou no seu Facebook, e depois também você não postou mais nada, porque veio à tona aquilo que você também estava fazendo. Aliás, que eu já vinha dizendo, porque o que eu denuncio aqui é hipocrisia. Eu nunca disse aqui que eu sou um santo, eu nunca disse aqui que eu não tive erros. Nunca. Pelo contrário, eu sempre assumi os meus erros. Porém, o que eu condeno e o que eu denuncio é hipocrisia. É justamente a hipocrisia. Nesse vídeo que você fez, que o Romualdo, ele fez, ele confirmou algumas coisas daquelas que nós já viemos aqui denunciando. Primeiro, ele fala que o Macedo, na reunião de pastores de ontem, quinta-feira, falou a respeito dele, falou a respeito da pessoa do Romualdo e chamou a igreja do Romualdo de butiquim. E o Romualdo diz que isso é uma falta de respeito. E o Romualdo, então, ele cita algumas coisas. mas ontem, quando eu ouvi a reunião do bispo Macedo, não a reunião toda, porque me mandaram apenas o trecho que ele estava se referindo a Romualdo, eu logo percebi que alguma coisa tinha acontecido. porque eu não entendi por que que o Macedo, que estava com o foco dele em tentar me incriminar, tentar incriminar o João Leite pelos acontecidos lá em Angola, né, de repente mudar o discurso e começar a atacar o Romualdo. Começar a atacar o Romualdo. Realmente, eu achei que alguma coisa tinha acontecido. Não sabia o que era. O Romualdo explica que o que que realmente aconteceu. Mas quais foram os pontos que o Romualdo ele salienta, né, nesse vídeo dele? Nesse vídeo dele. Ele fala a respeito que quando ele estava lá dentro construindo as catedrais, fazendo aquilo que o Macedo queria que ele fizesse, as campanhas, trazendo dinheiro, ele não era um endemoniado. Ele não era sambalá. Ele não era um perturbado. Pelo contrário, ele era considerado o maior milagre da Universal. O maior milagre da Universal. Inclusive, o Romualdo fala que as catedrais do Brasil, inclusive do Rio de Janeiro, quando começou a construção da Catedral do Rio de Janeiro, eu comecei lá a construção. Romualdo construiu várias catedrais no Brasil, inclusive o Templo de Salomão, da época dele. mas o Romualdo nessa época não era um endemoniado, um perturbado. E o Romualdo diz que ele confessou os erros dele ao Macedo, lá em Miami. E ele diz que o Macedo, na época, ouviu ele e disse para ele que ele iria morrer. ou seja, ele mais uma vez, o Macedo mais uma vez fez aquilo que ele sempre faz, amaldiçoar. E o Romualdo respondeu para ele, para o Macedo, que na verdade o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o Romualdo faz umas indagações, inclusive sobre a reunião de resgate que eles fazem. Porque para o Macedo quem errou, quem adulterou, quem se prostituiu, quem cometeu um erro, para ele não tem mais jeito. Porém, a pergunta que o Romualdo faz e eu também faço e já fiz essa pergunta várias vezes, se não há recuperação, então o que o Macedo vai fazer com a parábola do filho pródigo? Para que então que o o Sérgio Correia ele faz campanha de resgate? se para o Macedo não existe recuperação, se para o Macedo não existe recomeço, se não existe dar a volta por cima? Então, para que reunião de resgate? para resgatar quem sair. E aí o Romualdo fala daquela questão também que eu já falei aqui, que eu já falei aqui, de colocar as empresas nos nomes dos bispos, que na verdade são apenas laranjas, são apenas laranjas, do Macedo. E o Romualdo diz assim, esse endemoniado que o senhor chama Macedo, o Romualdo, no vídeo ele fala que assinou, que deu uma procuração para tirar as coisas do nome dele, e através de procuração as coisas foram tiradas do nome dele, e movimentaram na conta dele 12 milhões, acredito que 12 milhões de reais. E para justificar essa transação, o que que eles fazem? Através de procuração, é como se o Romualdo vendesse as cotas para um outro bispo, para um valor mais baixo. Só que o dinheiro, em vez de vir para o Romualdo, a própria instituição que faz essa transação através de procuração, doa o dinheiro, o dinheiro volta para a instituição, ou através de doação, ou através de doação para a própria igreja, ou para outras instituições. ou seja, isso é facilmente provado porque fizeram comigo, fizeram com Romualdo, acredito que fizeram com o João Leite, fizeram com outros bispos também. Fizeram com outros também. Porque, na verdade, são apenas laranjas. São apenas laranjas. Essa é a grande verdade. e quando eles estão para poder tirar as coisas do nome dos bispos, eles tratam os bispos, olha, não saia não, fica com a gente, tal, até assinar e tirar as coisas do nome. Pois que tira do nome, aí já não serve para mais nada. Para mais nada. O Renato, o Romualdo, ele fala também no vídeo sobre a administração do Renato Cardoso. E fala exatamente aquilo que nós temos falado. Que todo mundo sabe. Se fosse outro bispo qualquer, o Macedo já teria removido da liderança do Brasil e não teria colocado para liderar nenhum outro país. isso. Porque o Renato não tem nenhuma condição. O Renato não tem nenhuma condição, ele só está na posição que ele está porque ele casou com a Cristiane. Inclusive, o Romualdo fala que quando o Renato saiu dos Estados Unidos, ganhava 10 mil dólares nos Estados Unidos. E mesmo ele não estando lá nos Estados Unidos, se continuava pagando ele durante cinco anos. Acredito que de repente até hoje continua recebendo e deve receber de outros países também. Porque eu já falei sobre isso também, que o Macedo, quando nós estávamos lá em Portugal, Portugal pagava ao bispo Macedo 12 mil euros todos os meses, mesmo ele não estando lá em Portugal. Esse dinheiro ia para a conta do Macedo justificava-se como? Como se fosse palestras, como se fosse envios de mensagens, enfim. Agora imagine você se o Macedo, isso eu não sei, mas imagine você se o Macedo ganha 12 mil dólares, por exemplo, de aí, vamos votar aí, 20, 30 países. Já imaginou? Já imaginou? O Romualdo, ele fala sobre títulos ao portador de sete milhões, acredito que sete milhões de dólares, que estava na mão do Romualdo e Romualdo devolveu para o bispo. Títulos. Eu já falei também, quem acompanha os vídeos, eu já falei também a respeito de títulos, só que eu pensava que o valor era muito maior. Se, de repente, foram, se são esses títulos que eu falava lá atrás. Romualdo também fala a respeito da da adoção, da morte do menino. Você lembra do segredo dos deuses? Das três crianças que foram adotadas no lar ilegal lá em Portugal? Essas três crianças irmãs era o Luiz, o Fábio e a Vera. O Romualdo diz claramente, eu não queria adotar, eu não queria adotar, mas ele foi obrigado a adotar, quer dizer, adotar não, mais uma vez servi como um testa de ferro, porque dois, dois irmãos iriam ficar com o Júlio Freitas e a Vivi Freitas, que seria o Luiz e a Vera. Mas, para tirá-los e para terem a adoção que foi feita no nome da Alice, foi a Alice que adotou, que era secretária do Macedo, não podia adotar apenas um irmão ou dois irmãos, tinha que adotar os três, não podia separar os três. Então, se adotaram os três, mas o Júlio e a Vivi só queriam dois, então, um ficou com o Romualdo. E houve um problema com um rapaz, o Romualdo não quis entrar nesse detalhe, que o Macedo disse que o rapaz não poderia ficar com o Romualdo. Isso muito depois, o rapaz já adolescente e o rapaz foi para um hotel e nesse hotel ele morreu de overdose. e o Romualdo diz que os problemas das adoções os problemas das adoções o culpado é o Macedo. Foi o Macedo. O Romualdo cita isso no vídeo. então você vai vendo que todas as denúncias elas vão sendo confirmadas porque o tempo ele traz toda a verdade e as coisas que são reveladas elas são reveladas pelo próprio Deus, é o próprio Deus que revela. Você veja que todas as coisas estão sendo reveladas, estão sendo mostradas, estão sendo trazidas à tona. Eu não vou colocar aqui o vídeo do Romualdo porque eu não sei como ele havia me bloqueado no Instagram eu não sei se ele vai pedir direitos autorais do vídeo e remover o vídeo e eu não tenho contato com o Romualdo eu não falo com o Romualdo mas o que despoletou o que deu origem a esse pronunciamento do Romualdo foi o fato do Macedo ontem partir para cima do Romualdo e por que que ele partiu para cima do Romualdo segundo o Romualdo o Macedo recebeu uma ligação de que o Romualdo estaria chamando pastores da Universal para a igreja dele aí o Macedo ficou uma fera Macedo ficou uma fera porque segundo Romualdo nesses três anos já saíram quatro mil pastores da Igreja Universal quatro mil pastores e saíram por causa muitos saíram por causa da má gestão do Renato Cardoso e que o Macedo não faz absolutamente nada porque é o genro dele ele já com certeza já deve ter na cabeça dele que o sucessor vai ser o Renato não por causa do Renato mas por causa da Cristiane então eu quero dizer aqui para o Romualdo que ele tem a igreja dele assim como o o João Leite também tem a igreja dele como eu também abri a igreja quando saí inclusive quando abri a igreja igreja cristã no recomeço eles também atacavam quando se abriu a igreja lá em Portugal o Júlio Freitas estava em Portugal mandou fazer folhetos outdoor falando mal de mim inclusive fazendo montagem distribuiu milhares de de folhetos panfletos falando falando mal denegrindo a imagem porque se você abrir uma igreja eles começam a olhar você como um concorrente que você vai ser um concorrente deles então eles partem para cima eles vêm atacando só que o meu entendimento hoje é outro eu não quero mais igreja física eu não não quero mais eu quero trabalhar quando eu quero eu venho aqui no no facebook ou no youtube eu falo eu leio uma uma bíblia dou uma palavra enfim mas vivo do meu trabalho não creio mais em dízimos campanhas nada disso não creio porque hoje a minha visão é outra mas o João Leite o Romualdo é está com a igreja dele abriu a igreja dele e é o que ele quer continuar fazendo o que eles querem continuar fazendo enfim agora quanto os erros deles eu nem vou me pronunciar mais tá eu nem vou me pronunciar mais a respeito dos pecados do João Leite dos pecados do 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 Gércio Cardoso do Romualdo porque eu também cometi os meus pecados e e assim como eu me arrependi eu creio também que eles se arrependeram embora muitas pessoas não acreditem embora muitas pessoas não creiam e o Macedo é uma delas ele não crê que as pessoas possam se arrepender eles não creem que as pessoas possam enfim se arrepender dos seus erros agora se a pessoa ela quer seguir lá o caminho dela fazer enfim aí é com ela e vocês vão ver se ele vai continuar o mesmo trabalho que fazia na Universal ou não e cada um vai tirando as suas próprias próprias conclusões porém eu quero dizer para você que o Romualdo sabe de muito mais coisas eu acho que esse pronunciamento dele foi apenas um recado para o Macedo foi apenas um recado para o Macedo para que o Macedo não o provoque para que o Macedo não fique atacando ele embora ele tenha dito que ama o Macedo orou pelo Macedo orou pelo Gonçalves para que a igreja lá em Angola fosse devolvida como se a igreja tivesse sido usurpada né então fica aí esse vídeo que eu gostaria de deixar aqui para vocês se você não assistiu ainda o vídeo do Romualdo vá lá no Instagram dele e assista e se você quiser eu tenho o vídeo pelo WhatsApp posso mandar para você também então mais uma vez deixando aqui claro que o Romualdo confirma assim como o João Leite também confirmam as denúncias vão confirmando cada vez mais as denúncias tá bom que Deus continue abençoando aí a todos vocês mais uma vez eu quero agradecer a todos pelo pelo like por você ter se eh você ser um inscrito do canal pelos seus comentários sejam comentários favoráveis ou não tem o direito aí de comentar tá bom então um forte abraço a todos vamos em frente e aí e aí e aí Obrigado.